E aí pessoal, Ghost aqui. Eu tô com a companhia do Mike. E aí pessoal, o Mike aqui. Opa, o Mike e eu agora vamos jogar Borderlands 2 Co-op, né? Como vocês podem ver, o Mike também tá aqui comigo. Esse é o Santuário. Não tem muito o que falar dele, é o Santuário. Não tem como desenrolar a história, senão eu vou contar o enredo do game. A gente tá numa missão agora que tem que invadir alguma coisa que eu não faço ideia aqui. Toque a buzina do portão de entrada, entre no acampamento, infiltre-se em alguma coisa. A missão principal é essa, a gente já fez uma side quest. Vamos ver, vamos montar um carrinho. Cadê? Cadê o negócio que monta o carrinho? Olha aqui. Falando nisso, a minha classe é uma Siren, ou do Mike é uma Gun... Gun Zack? Gun... Sei lá o que. Não sei o nome. Vamos? Vamos. Eu criei com o bazuca ou... Eu criei com o bagulhinho que explode. Com o barrilzinho. Peraí, é pra cá? Acho que eu tô indo pro lado errado. Ih, tô indo pro lado errado. Esse jogo é bem legal, gente. Eu tava jogando single player... Que... Vai pra aí, Igor. Deixa eu botar, cara. Beleza. Quem chegar primeiro, eu entra. Single player é legal, cara. Mas é muito... Sozinho, tá ligado? Copa é muito mais diversificado. Vai, sai lá da frente. Lembrando que dá pra jogar em... Quatro pessoas, esse jogo aqui. Eu só não trouxe mais duas pessoas aqui, porque o PC de todo mundo aqui do Pyromania não roda o jogo, então... Na verdade, eu prefiro ficar só com o Mike, mas beleza. Vamos lá. A gente tem que tocar a buzina lá. Aqui, a gente tem que tocar a buzina aqui. É Z. Ai, ai, ai. Isso parece uma das nossas. O Mike, morrendo por um Cactus, né? Desculpa por isso. Ah, vai. Cri. Pode ser louco. Ok. Atira então. Atira com a... Atira com isso aí que eu vou matando os cairinhos aqui. Era pra ser ao contrário, né? Eu que sou suporte, mas beleza. Ai, merda. É, deveria ser o suporte Eu tô mais habituado a jogar com a classe Soldier Com a comando Com o Axton Eu já tô no level 28, creio eu Aqui eu tô no level 12 Não, level 13, mas level 11 ainda Não consegue usar as armas que eu dei pra ele Tô tentando opar Já falou isso Falou Innecessários Você deve pegar solo Ah, moleque Toma shotinho Toma Oh, que bonitinho Ele me deu só uma porrada, né Ele me deu só uma porrada, né Ele me deu só uma porrada Ele me deu só uma porrada Resivendo o Mike no meio do nada Tira a dor, vai Espera aí, mata não, mata não Ah, vai morrer Bom Ok Mano Tira uma porrada aí Tira a menorzinha aqui, velho Me deu uma porrada Mata Eles tem vida pra caramba Pô, eu não matei Agora eu matei Meu gravador novamente Tá Tá baixando o meu FPS, pessoal Vai dar umas travadas aí Não todo tempo Mas vai dar umas travadas aí O gravador é É tenso Ah, mostrando a arma É munição desse bagulho Bom, como eu tava falando O Mike tá procurando munição Ah, cara Eu tô procurando sangue Minha FPS tá travado Meu Deus do céu Eu odeio muito esse gravador Eu tenho que comprar um melhor Eu tenho que comprar um melhor Mas Esse gravador tá caro O freps agora deve tá 40 Acho É, caro, caro Mas é que vocês ganham dinheiro da mamãe Né, gente Opa, opa, tamo aí Aему, meu Deus do céu Tá sozinho Doce Então, era pra você estar me ajudando Você quer um tanque Você tem que tancar, cara É, caro Comigo assim, não deu, só um tirar, caro Olha o cara com o bagulho aqui Vai, tira nos costes deles Ohhhh! Estão agindo só na cabeça, pô! Vamo lá! Isso! Granito! Nossa, eu vou te matar! Oh, porcaria! Tá travando tudo aqui! Mas, pessoal, vamos deixar isso de parte! Eu amo isso! Ai, ai! Granada, cuidado! Ai! Ai, caralho ali! Haha! Olha a granadinha, pessoal! Uh! Só vai! Tomei, você também! Uhul! 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 Merven! Espera aí... Estou bem, está bem! Estou bem! Vai! Tomei! Estou bem! Estou bem! Estou bem! Eu não trouxe aqui porque senão não teria graça. Eu ia dar um tiro em qualquer um e eu ia matar. Ah, cala a boca. Opa, tem mais dois aqui. Ixi, ixi, vou morrer. Você me fez angry! Thank you. Boa! Acabou a bala, acabou a bala. Você não é nada! Nada! Eu não morro! Eu não vou morrer! Dê-la! Oh! Eu já não vou morrer! Ele morreu um pouquinho, mas ele morreu! É, pois é! Todos morrem. E aí? Toma, toma. Tanca lá, Mike. Eu vou ficar aqui no suporte. Ei, ei. Só atirou na cabeça, velho. O cara não morre. Mas munição aqui atrás, gente. Ah, munição aqui atrás, gente. Ah, eu esqueci. Droga, tem dois discos aí na frente. Quando você vê se incomplir, só vem um... Tem um. Tem um. Tem um. Tem um. Tem um. Explosives! Ah, droga, me matei. Tem um. Tem um. Não, não, não. 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 Eu estou feita aqui. Eu estou feita aqui. Boa. Ei, tem nas costas também. Ah não. Mata aquele lá. Lá de cima lá que está aquela arminha lá do tapete. Eu vou pela direita. Droga, direita não tá bom. Fique em baixo. Olha a bazuca, velho. Não, não. Não, não. Não, não. O que você está fazendo? Ah, droga. Eu estou levando tiro de todo lado. Está bem mais difícil do que sozinho aqui. Vamos lá. Bom que eu ganho XP. Vamos lá. O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! Não! Nossa, sai ai na frente. Vamos atrás. Sai ai? 友 que isso quiser. É uma afastação de quem稱 em mim. Batei ele. Só vai. Preciso de bala. Olha, peixe de vida. O que foi isso aqui que eu peguei? Hum, que delícia. Frameson Raiders. É a arma aí. Foi você que pegou? Não. Deixa eu ver. Foi você sim. Vou colocar um fuzil aqui. Ah, não peguei também não. Você pode sempre armar seus meninos com algumas habilidades. Eu peço fuzil. Eu peguei. Eu peguei. Dinheiro. Os Raiders Crimson Raiders estarão mortos em casa. O que? Meu Deus. Ué, eu não vi. Briga entre si, Kotoko. Não! Você não pode morrer, Kotoko! Queima, Kotoko. Sai daí, espiã. Sai daí. Apenas morrer! Você está bem. Julia! Você está bem! Você está bem! Você está bem! Eu estou bem! Isso é um jogo rápido. É um jogo rápido. É um jogo bem. É um jogo bem e entregar. Você está bem. Ela está bem. Eu estou bem. Você está bem! Está bem. Prouch. Oi! Tô achando munição para a área. Acho que vou dar pra poder comprar sangue, mano. Não, a gente tem que prosseguir, não pode parar não. Olha, achei mais escudos. Pra... munição. Ó, achei um escudo. Acho que é 344, não vi direito. E... E... Estou morto! R$$$! Eu não peguei! Voa. Ai, droga. Disse cara errada ó. Oh, vocês podem ver que o Mike, tipo, ele sabe como trabalhar em equipe, certo? Vou ver. Chega aqui e morre. Lá! Ceará do que está acontecendo! Ah! Não... Fá de muito mais! Lá! A gente pode me pegar, mas vamos derrota! A gente vai vir com pouco sangue. Fá mais tempo. Tanto como você está fazendo! Fiquei a esterilação! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu estou aqui! Eu estou aqui gritar. Eu estou aqui gritar, gritar, gritar! Eu estou aqui gritar, gritar! Olha! Não, não! Ah, eu estou aqui gritar! Tem querya... Estão esperando por isso. Não, não, não. Droga, não chegou. Droga, não chegou. Vamos nessa. Ah, a gente se protege, com o topo. Agora vai vir pra cá. Pessoal, não sei se vai ser uma vez que eu vou trazer o Badlands 2 no canal, ou a gente vai gravar mais vídeos. Não séries contínuas, mas... é uma parte interessante que a gente achar aqui, porque na toda hora que a gente pode estar jogando agora, o Mike tá... o Mike tá... o Mike tá... fazendo alguma coisa, que eu não faço tech aqui, ó. Eu também... É, então. A gente tá... O Mike ontem foi promovido a diretor do TS. Parabéns, Mike. Aham. Momentinho, gente. Deixa eu ver aqui rapidão. Áudio... É, o volume tá no mais baixo, não tem nem o que fazer. Bota aquele cara lá, velho. O volume do Shack. Mano... Pessoal, eu sei que o som que tá saindo tá meio alto, eu não consigo editar por causa do gravador, tá? Eu não consigo... diminuir... o som do jogo... dentro do... do gravador. Aliás, dentro de edição, cara. pra... игрando. Ah, mas eu consigo... Tu... Boa! É, ele vai morrer nessa merda... eita... olhe o Mike louco! Mike! 4. 1. 2. 3. 5. 5. 9. 9. 10. 10. 10. Você é uma espécie de mentes e atendimento de todos os homens! Desenvolvam-se! Cuidado, rapazes! Outra outra! Traz uma espécie! Apenas o Kepi! Apenas o Kepi! Kepi, eu não sei o que é o Kepi! Aperte a batalha de qualquer maneira. Segura-se. Fique em cima para o lado. Não. Aperte a batalha de alguma maneira. Não é. Não. Não! Não! Eu não quero ser! Eu não quero ser! Eu não quero ser! Eu não quero ser aqui! Eu não quero ser! Eu não quero ser! Não quero ser aqui... Eu não quero ser, cara! Eu não quero ser! Cranho! É por isso que eu tô falando Mata o carinha que tá dentro do phaser Quando o cara tá dentro do phaser Ele morre, vem vida pra gente Falando nisso, vocês Se quiserem jogar com a gente Comigo e com o Mike Entra no nosso teste Piromania, tá aparecendo aí na tela agora Em algum lugar É só entrar aí e a gente conversa Só que, fique esperto Porque eu não gosto de criança nem favelada Favelada eu digo funkeira E nem carioca Mentira Eu fico com essas piadinhas de carioca aí Ninguém vai vir aqui Um carioca vai vir comigo Tem que tomar cuidado Doze do capeta, tô sem vida Oh, vocês perceberam O que que o Mike tá fazendo O que que eu tô fazendo Olha o tanto de vida que eu tô Olha o tanto que eu tô matando Eu tô indo Eu tô indo, p****s O que é isso? O que é isso? O Mike pode estar desorientado no jogo, porque ele não está ajudando muito. Normalmente ele ajuda. Afeita. Ahn... Não. Alguém, parque aquele slagot de voar e rolar! Nós o perdemos. Nós o perdemos. Nós o perdemos. Opa, toma um granada ai também. Ahn... Olha! Este é o fote. Leia de roda. Invitação de foguete. O que é isso? Você ajuda o foguete. Não segue lá. Um grande ideia. Você acredita que nós vamos lidar com uma caneta. Um-chódio do façado. Mais uma caneta. VALT HUNTER Good to finally meet you in person Hell of a job fighting through those blood shots This will just take a second Oh The user enjoyed your channel Oh 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 O Oh O O O O O O O O Deve pagar por mim, maldito! Compréstimo com o teu cargo, Senhor! Confere-me um soldado. Este é o nosso! Vamos lá! Não cegue-me, maldito! É isso aí pessoal, até a próxima. Falou, até. Não vai ser despedido pessoal, mãe? Valeu, pessoal. Opa, até pessoal.